Henrique, falando sobre a Saguarapari, o campeonato brasileiro, no Z4 só da Mineiro. Ruim, né Henrique? É ruim, né? A gente não gostaria de estar passando por esse momento. Como há dois, três anos, Minas já foi a potência mais forte, porque ganhou o brasileiro, teve libertadores, então se badalou também muito forte por aqui, então a gente não gostaria de estar vivendo esse momento, mas é um momento que passa, vai passar, a gente está trabalhando para isso, para que a gente reverta essa situação, principalmente a nossa, porque é o que nós mais desejamos. É isso aí, está ruim para o futebol mineiro, mas meu amigo, está bom para você. Olha, você falou sobre o Guarapari, só lembrando que o prefeito do Guarapari não quer mineiro lá não, então é bom os mineiros saírem da zona de abaixamento. Ainda tem que aumentar isso.